Se liga na reação dos outros Salve, salve rapaziada, iniciando mais um videozão Já deixa o like pra fortalecer Quem não for inscrito, se inscreveu, ativa o sino Dá aquela moral do isso Já vamos começar o video como Ali tá rodando um fluxozinho Já bora passar lá no pre-corte Esse video aqui já vamos começar causando Será que bugam meus parceiros? Se liga na reação dos outros Será que bugam ou não bugam meus parceiros? Agora bora trombar nosso parceiro ali E ver se ele vai querer colar aqui de novo Porque encostar ali sozinho é paia né meus parceiros Bora trombar o Kenny E ver se ele vai querer colar aqui Passei ali, viu que tava lotado Não tem como né Tem que voltar pra bugar tudo né rapaziada Bora de três cerdadas que a bicha tá bugando tudo papai Já bora mandar mais um Que hoje o pai tá animado Hoje o pai quer causar Ai 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 E o Kenny deve tá puto comigo meus parceiros Falei com ele que tava indo Fui ele dar uma voltinha na quebrada E ver aquele fluxo Modo B, Modo B Abremaria, nós estamos mortos 1,2 A bicha é ignorante demais meus parceiros Sem palavras pra essas motos Sem palavras Ô motagoa Cê é louco, o cara do carro deve ter tomado um susto O Kenil tá de volta com a XJ Agora o homem vai correndo só Eu vou gravar hein Acho que ele tá mais ou menos por aqui A procura do menino Kenil A procura do menino Rapaziada, hoje já tá meio frio Coloquei o aquecedor de punho que é vida viu Já trompamos o mano Kenil de leão O brabo O XJ do homem do Mike O bicha é louco Já ia acelerar logo em cima do radar de 30 Vamos ver se nós paramos o distribuidor ali Tá rolando fructuzinho ali também Ai 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 Isso é louco rapaziada, não tem boca não Essa moto é pura rapaziada O conforto dela e os benefícios dela É sem igual Tá rolando frio, eu sou frio Tá rolando frio Antes não frio, eu sou frio rapaziada O Stamek E o homem tá empolgado Pulando até quebra-mora Tá até cheio aqui hein Tchau 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 O que é isso? Aqui tá, aqui tá Poxa, tá lotado meus parceiros Vamos de marcha meus parceiros Três da madruga E nós tá como? Assombrando as capitais Olha o naivo do camarada E aí E aí Olha o rapaz Toma de modo B no cúlio Ai 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 Você tá doido rapaziada? Essa moto pega velocidade rápido demais Quatro e meia da madruga meus parceiros Do nada Você é louco? Quando você tá na rua Uma hora passa rapidão mano Você tá doido Tem barulho na madruga é ela papai Então é isso aí rapaziada Só agradeço a você que assistiu até aqui Tamo juntão de verdade E é isso papai Fui